MÚSICA Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento. O cotidiano de Farroupilha sempre em pauta e em discussão. O programa está no ar, bem como toda a programação da TV Cidade Farroupilha, pelo canal 14 da NET, para toda a região de cobertura da NET em Farroupilha. Ainda disponível no aplicativo TV Cidade Farroupilha, que você baixa no seu celular, e também pelas redes sociais. E com o apoio cultural do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Nesta edição do programa, nós vamos falar sobre o vestibular de verão 2019 da Faculdade Senec. A nossa faculdade aqui de Farroupilha. As inscrições para o processo seletivo já estão abertas, vão transcorrer o ano de 2018 e ainda poderão ser realizadas até praticamente meados do mês de março do próximo ano. É aquele ditado. Quanto antes você fizer a inscrição, você também poderá fazer a sua prova, que é agendada. Agora você escolhe o dia da prova e depois pronto, você pode partir para o período de férias, descansar. Enfim, o vestibular de verão 2019 da Faculdade Senec é o nosso assunto, com a presença aqui nos estúdios no dia de hoje do diretor da Faculdade Senec e também da Rede Senec em Farroupilha, o professor Marcos Preto, a quem eu cumprimento, agradeço pela presença. Professor, seja bem-vindo à TV Cidade. Olá, tudo bem? Olá, Leandro. Olá, telespectadores da TV Cidade. Um prazer novamente estar aqui, podendo falar um pouco sobre as nossas ações, sobre a nossa Faculdade Senec em Farroupilha e divulgar nesse momento aí a nossa campanha do vestibular 2019. Nosso vestibular que a gente está chamando de vestibular solidário. Solidário, com certeza. Já com as inscrições abertas, enfim, alguns candidatos já efetuaram a sua inscrição. Enfim, o processo já transcorrendo, começando cedo e também se estendendo um pouco mais. Inicialmente, professor Marcos, quais são os cursos que a Faculdade Senec está oferecendo para este vestibular de verão 2019? Estamos oferecendo, então, o curso de administração, o curso de direito, os dois cursos da engenharia, o engenharia de civil e o engenharia de produção, o curso da pedagogia e os dois tecnólogos, o tecnólogo em processos gerenciais e o curso tecnólogo em recursos humanos. Temos, a exemplo do que ocorreu no vestibular de inverno, temos uma nova modalidade, uma nova modalidade que consiste em que a rede Senec adotou para todas as faculdades do país um vestibular agendado. Nesse vestibular agendado, o aluno entra no nosso site vestibular.senec.br e efetua, escolhe inicialmente o curso que ele tem desejo, que ele quer fazer, ele escolhe, tem a oportunidade de escolher o dia e horário em que ele deseja fazer a sua prova. Então, essa sistemática tem nos permitido fazer um atendimento diferenciado para o nosso aluno. O aluno tem a flexibilidade de escolha do seu próprio horário e, neste dia e horário agendado, ele comparece nas dependências da Faculdade Senec Farropilha, lá na rua 14 de julho 339, e realiza a sua prova. Prova esta que consiste em 10 questões de matemática e 10 questões de língua portuguesa. E ele sai de lá, eu costumo dizer que ele sai de lá já com a sua nota divulgada, com a sua situação resolvida, ele sai de lá já com atendimento da secretaria, atendimento com o que diz respeito à documentação que ele precisa e será necessário para depois efetivar a sua matrícula do curso escolhido. Enfim, a gente sabe que o jovem hoje está muito ávido por resolver logo a sua situação e, como você colocou, né, Leandro, é uma oportunidade dele resolver logo e curtir suas férias, garantir seu curso, final de ano. Enfim, ele já tem a sua situação reduzida. Com certeza. Desculpa, resolvida. Então, o candidato chega, o candidato faz a opção, faz a inscrição para o curso que ele deseja, ele pode fazer pela internet também, se não tiver internet tem a possibilidade de fazê-la ali junto à secretaria da faculdade, né? Perfeito. Ele pode, inicialmente, entrar no site, no vestibular.senec.br, e efetua a sua inscrição. Ele também pode, presencialmente, comparecer nas dependências da faculdade e fazer a sua inscrição lá. Também, e é oportuno colocar que estamos também presentes na Expo Farroupilha, nesse evento, nesses finais de semana da Expo Farroupilha. No pavilhão de número 1. No pavilhão número 1, perfeito. E lá também fica o convite para nos visitar, nos prestigiar no nosso estande. E também lá está disponível, também com acesso à internet, o candidato que queira fazer também a sua inscrição direto lá no estande da nossa faculdade Senec, no estande da Expo Farroupilha. Importante também colocar, Leandro, que nós não temos taxa de inscrição. A gente, como instituição filantrópica, a gente está solicitando a doação voluntária de 2 kg de alimento não perecível. alimentos esses que serão, posteriormente, destinadas a uma instituição de caridade aqui da nossa cidade de Farroupilha. Certo. Bom, só voltando ao processo, então, o candidato faz a sua inscrição no site ou presencialmente ali na Secretaria da Faculdade Senec. E já na hora da inscrição, ele também agenda o dia da prova, a hora e a data da prova? Perfeito. No momento que ele entra no site, ele já escolhe o dia e o horário. Nós temos horários disponíveis que vão da 1h30, a partir da 1h30 da tarde, dentro do horário de expediente da própria faculdade. E também, para aqueles que têm indisponibilidade de horários, tanto de tarde ou noite, nós também temos horários disponíveis também aos sábados pela manhã. Todos os dias da semana ou tem alguns dias já tabulados para a prova? Todos os dias da semana é possível agendar horário para fazer o vestibular agendado. Poxa, facilita muito para o candidato porque ele pode, em determinado horário, a faculdade proporciona isso para ele. Perfeito. E aí ele vai lá na faculdade, ocupa as nossas instalações, vai lá e se dirige até um dos nossos laboratórios e realiza a sua prova online e instantaneamente ele já tem o seu resultado, a sua nota do vestibular e já pode, então, ser encaminhado para a efetivação e verificação da documentação necessária para a efetivação posterior da sua matrícula. A prova única de redação foi substituída, então, por 10 questões de língua portuguesa e 10 questões de matemática. Perfeito. E aí também, Leandro, usando também os recursos tecnológicos. A rede Senec tem disponível um ambiente virtual de aprendizagem, recursos tecnológicos muito qualificados, uma estrutura muito boa e também é uma forma de oferecer uma forma diferenciada de execução, de realização desse vestibular para os nossos candidatos. Claro. E depois, então, no dia que o candidato achendou e marcou para fazer a prova, ele faz a prova e logo em seguida já sai da faculdade com o resultado da prova e pode, já nesse mesmo dia, encaminhar a matrícula como funciona. Perfeito. Ele pode, dada a sua disponibilidade de documentação, existe uma documentação necessária que ele tem que deixar lá na secretaria para efetivar a sua matrícula, posterior à realização do vestibular. A descentralização da prova do vestibular, professor Marcos, foi uma atitude arrojada e também assertiva até o presente momento da rede Senec, facilitando mais para o candidato, ao invés do candidato fazer a sua inscrição, depois vai, tal dia faz a prova, todo mundo junto. Hoje, então, vai conforme a agenda e o interesse do candidato. Foi uma atitude assertiva da rede Senec? Na nossa avaliação foi uma nova modalidade muito positiva. A gente tem tido um retorno dos candidatos muito positivos. A gente tem visto que a gente tem condições de prestar um atendimento mais diferenciado, mais personalizado quando o nosso candidato chega lá na nossa faculdade. A gente tem condições de melhor orientar os nossos candidatos. Isso tem permitido um atendimento melhor para o candidato. Até então, na modalidade anterior, nós tínhamos sempre um acúmulo de gente, uma estrutura muito grande e necessária também para atender esses candidatos. E, principalmente, na minha opinião, diz respeito à grande flexibilidade que esta modalidade permite. Justamente pelo nosso jovem, que é ávido por querer resolver logo a situação, um pouco ansioso, enfim, ele tem a possibilidade de usar o recurso, usar a internet para fazer a sua inscrição da sua própria casa, de fazer depois, evidentemente, presencial ou a sua prova do vestibular na faculdade. Mas é uma forma flexível. E isso tem sido, tem tido uma boa aceitação, tem tido um bom resultado com relação à aceitação dos candidatos com relação a essa modalidade. Então, na minha opinião, entendo que a rede Senec está sendo inovadora também, no sentido de propiciar esta modalidade para os candidatos. A percepção geral da rede, conversando com outros diretores, também é nessa linha de que permite uma flexibilidade maior. E o vestibular, ele se estende. Então, a gente está com campanha já aberta, em processo aberto. E ele vai até, na verdade, o início do ano letivo de 2019. Nós começamos o nosso início do ano letivo de 2019, está programado para o dia 18 de fevereiro. Então, essa campanha se estende. Então, a gente tem condições de ter um espectro maior de tempo também de atendimento aos nossos candidatos. Isso também tem sido um ponto positivo com relação a esta nova modalidade. A expectativa é boa em termos de inscrições, do número de inscritos à procura, dado o cenário econômico ainda bastante indefinido, um pouco turbulento, embora já tenha no ar uma certa expectativa de melhora. Expectativa é de termos um bom número de inscritos à procura, seja boa? Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa otimista. A gente sabe das dificuldades econômicas, dos nossos alunos que têm um perfil de pagar a sua própria mensalidade, que trabalha, que têm um perfil de trabalhador. A gente sabe bastante dessa dificuldade. Então, embora a gente saiba que o momento é um pouco difícil, mas já há sinais claros aí, a questão da eleição do presidente, enfim, a definição de uma linha, de novos sinais que venham a ser positivos no sentido de captar, de a gente conseguir uma captação maior de alunos e que esse mercado econômico se reverta em uma situação mais favorável. Então, a expectativa, Leandro, é muito positiva, muito boa nesse sentido. Nós vamos agora para o nosso espaço de apoiadores. O professor Marcos Preto, diretor da Faculdade Senec Farroupilha, vai continuar conosco. Na retomada do programa, nós falaremos mais, então, sobre o que é a Faculdade Senec. Olha, tem curso, curso de pedagogia, com nota excelente, muito bem avaliados externamente, e por isso a Faculdade Senec tem uma qualidade garantida no produto, na oferta dos cursos que disponibiliza a comunidade. E também falaremos um pouco sobre a ajuda, quais são os mecanismos se há ajuda financeira. A gente sabe o objetivo de entrar na faculdade, de estar na faculdade e depois, então, tem aquele compromisso com o custo, com o custeio do próprio ensino, da própria graduação. O professor Marcos vai comentar estas questões. em seguida, aqui no programa Cidade Aberta. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do Estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional, e a mais importante memorabilha do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Emporio das Carnes, Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356. O Emporio das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais, em Farropilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas, tem promoção para as zonas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Emporio das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos, e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Emporio das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356. O ATS 054-999-0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin, atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana, experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195 Sala 304, Fone 3261-3331. Fone 3261-333. Fone 3261-3338. Fone 3635-3345. Fone 3361-333. Fone 3251-3339. Fone 3341-3375. Fone 3362-3337. Fone 3354-446-3331. Fone 3382-331. Fone 3331-3335 defeats. Fone 337-331. Fone 3471-3337. Pobbs Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. Pobbs Bento Gonçalves 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 Assistência Jurídica Assistência Jurídica Gratuita Gratuita Temos atendimento lá onde os nossos acadêmicos com a coordenação da professora Patrícia tem condição de acompanhar os nossos acadêmicos na formulação das petições na formulações da montagem dos processos de cada uma das situações das mais diversas situações que ocorrem relacionadas ao direito então também é o laboratório de aprendizagem do curso de direito laboratório esse que também conjuntamente com a nossa OAB aqui de Farropilha a seccional aqui de OAB também acompanha par e par esse acompanhamento esse processo de aprendizagem porque essa parte prática do direito também é muito importante como complementação formação complementar do acadêmico no exercício da profissão futura Nós estamos falando muito sobre a faculdade Senec os cursos, o vestibular então o professor tem aquela meta aquele primeiro obstáculo do aluno do candidato faz a inscrição depois é buscar a aprovação o primeiro foi vencido vem pela sequência outros então a necessidade de trabalhar a necessidade de estudar e acima de tudo a necessidade de pagar de custear a própria graduação a faculdade Senec tem algum amparo tem alguma ajuda também para os alunos que os candidatos que possam ter dificuldades depois da aprovação na manutenção do seu estudo na realização da sua graduação? Veja só Leandro a faculdade Senec na verdade a rede Senec como um todo também preocupada com essa questão do financiamento a questão a gente sabe perfeitamente que o nosso aluno é um aluno que puxa dinheiro do seu próprio bolso para financiar seus estudos preocupada com isso a rede Senec está oferecendo oferece o nosso chamado Fies Senec Fies Senec Fies Senec é um financiamento específico da rede Senec da rede Senec a própria rede Senec que é a financiadora e nesta modalidade Fies Senec o aluno tem a condição tem a possibilidade de financiarem até 50% do seu curso após para pagamento após a conclusão do seu curso então por exemplo os cursos tecnólogos são cursos de duração mais curta cursos de dois anos de duração o aluno pode fazer um financiamento de 50% fazer com que essa parcela mensal que ele está pagando contribuição mensal seja reduzida pela metade ele segue o seu curso durante dois anos pagando metade e depois durante mais dois anos ele pagaria o restante dos outros 50% ou seja é uma forma também de ele financiar eu sei que muitos alunos e muitas pessoas vêm com não com bons olhos a possibilidade de fazer um financiamento ninguém quer ninguém quer ninguém gosta de contrair um financiamento por questões assim de dívidas futuras como é que vai acontecer algumas incertezas e eu tenho dito assim que os investimentos feitos em educação própria são os melhores investimentos esses são investimentos que ninguém nos tira investimentos que com certeza vão retribuir são para a vida toda e com certeza vão contribuir para o candidato para o nosso aluno para sua ascensão profissional para o seu desempenho futuro então é um dinheiro é um investimento bem aplicado eu não tenho dúvida de dizer isso com relação a essa captação de investimentos de contrair um sistema de financiamento a exemplo do Fiesenec que a gente está oferecendo para os nossos alunos certo então o aluno que tiver alguma dificuldade deve procurar a faculdade daqui a pouco estudar a melhor alternativa para não interromper os estudos perfeito é uma possibilidade interessante uma alternativa interessante que o aluno pode sim usufruir desfrutar desse financiamento para poder financiar o seu curso e fazer naquele momento agora nesse momento fazer uma parcela uma mensalidade que caiba no seu bolso certo bom para pegarmos também no gancho só um pequeno tópico como é que está a EAD a educação à distância porque Farroupilha é polo EAD educação à distância da rede crescimento muito nesta área muito esse o o a modalidade a modalidade de ensino à distância é uma modalidade que mais tem crescido nos últimos anos no país já temos cursos em que o maior já é maior o número de inscritos na modalidade EAD de ensino à distância do que na modalidade presencial então é uma modalidade que veio para ficar não tem como fugir como como querer escapar dessa situação então a rede Senec também preocupada com essa com essa situação desenvolvendo e vem desenvolvendo já tem um ambiente virtual de aprendizagem muito bom extremamente qualificado por exemplo o curso de pedagogia exemplo da pedagogia nosso presencial o curso de pedagogia do EAD também tem nota máxima é o único curso no país com nota máxima no EAD então isso demonstra também a qualificação do nosso recurso tecnológico os recursos de videoaulas os recursos de interação de interatividade e a gente sabe que o jovem de novo né ele quer praticidade ele quer no seu tablet numa folga de intervalo de almoço num final de tarde o horário que melhor lhe convier fazer o seu curso de graduação então para aqueles alunos que não tem a disponibilidade do deslocamento de se deslocar até a instituição até presencialmente da faculdade a faculdade também oferece 18 cursos de graduação a distância são quatro cursos na área de baracharelado são cinco cursos de licenciatura e nove cursos tecnólogos que a faculdade Senec Farrupilha oferece com preços diferenciados com preços mais acessíveis mais atraentes evidentemente são diferenciados de acordo com o nível de curso bacharel de licenciatura ou tecnólogo e também uma novidade né a gente também preocupado com o sentido de incentivar o aluno e aliviar um pouco a primeira mensalidade do EAD que também começa o ano que vem em fevereiro de 2018 a primeira mensalidade está apenas por 49 reais só 49 reais 49 reais e depois cada curso tem aí a sua o seu valor diferenciado de acordo com a bacharel licenciatura ou tecnologia tecnólogo a ser escolhido pelo aluno olha só que oportunidade bom para fecharmos e um minuto professor repique novamente os cursos que estão sendo ofertados no vestibular de verão 2019 da faculdade Senec vestibular solidário administração de empresas o direito as duas engenharias engenharia civil e engenharia de produção pedagogia e tecnólogo em gestão de recursos humanos e processos gerenciais então fica o convite acesse lá o nosso entre no site acesse lá vestibular.senec.br agende a sua prova escolha seu dia seu horário e compareça lá na faculdade para a realização da sua prova com certeza obrigado professor Marcos professor Marcos vai estar também conosco na próxima edição do programa Cidade Aberta aqui pela TV Cidade Farroupilha finalizamos este módulo esta edição do programa enfatizando bastante então já está aberto o período para as inscrições ao vestibular de verão 2019 da faculdade Senec Farroupilha a hora é agora não deixem a oportunidade passar faça sua inscrição no site ou presencialmente na secretaria da faculdade Senec agende a data da sua prova dez questões de português língua portuguesa dez questões de matemática você faz a prova no dia no mesmo dia já tem a nota já pode encaminhar a sua matrícula para o ano que vem e depois descanse deixe a virada do ano acontecer enfim tudo muito ágil muito dinâmico na faculdade Senec a nossa faculdade aqui de Farroupilha ficamos por aqui com o programa de hoje um forte abraço a todos e até a nossa próxima edição aqui pela sua pela nossa TV Cidade Música 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 Música